Porto Alegre mostrou nas urnas que vidas negras importam. Elegendo um vereador e quatro vereadoras negras. Jovens e da periferia. Mas muita gente não compareceu à votação. E isso só é bom pra quem ficou muito tempo na prefeitura e agora quer voltar. Pra mudança ser completa, tu tens que participar. No segundo turno, vote 65, vote Manuela. Precisamos ocupar as ruas, a política e conquistar as pessoas que conhecemos pra mais essa batalha. Chega dos mesmos. Agora é pra mudar de verdade. Agora é Manuela. Manuela.